Algo que não muda na aviação mundial é o crescimento de número de passageiros e melhoria, é claro, nos aviões, na tecnologia. No final dos anos 60, o rápido crescimento do tráfego de passageiros aéreo trouxe um pequeno problema, congestionamento nos aeroportos. E aí, o que tinha que fazer? Vamos fazer uns aviões maiores. Mais aviões, intervalos entre pousos e decolagens diminuíram e literalmente um congestionamento nos aeroportos. As primeiras empresas que começaram a trabalhar nessas aeronaves de grande capacidade foi justamente a americana Douglas e a outra americana, a Boeing. Especialmente com o 707 e o Douglas DC-10. Enquanto isso, na União Soviética, o Ilyush-62 já em operação não resolveu o problema, que eles não estavam prevendo esse problema ainda. Eles precisavam de uma aeronave com capacidade para 350 passageiros. Enquanto isso, o Ilyush-62 chegava perto dos 200 apenas. Alguns requisitos eram necessários para a criação dessa nova aeronave, que viria a ser o 8-6, que é o assunto do vídeo. Como levar mais containers, além de passageiros, ter escadas embutidas para não depender de serviços externos nos aeroportos. Como só aumentar o Ilyush-62 não era suficiente, os engenheiros precisavam de um avião com dois corredores, já que a configuração 3 assentos 3 era limitada. O desejo de manter um alto nível de conforto nas aeronaves de um corredor e de minimizar as perdas de peso devido ao aumento no tamanho da fuselagem determinou o desenvolvimento de dois andares nas primeiras versões do Ilyush-86. Rapaz, quase tivemos um A380 soviético naquela época. A ideia era boa para levar os 350 passageiros. facilitaria muito o embarque e o desembarque, especialmente a questão das escadas. Um problema era a evacuação em caso de emergência, que ultrapassava o tempo limite dentro dos regulamentos da antiga União Soviética. Com base em um complexo de estudos preliminares, a fuselagem mais larga permitia uma instalação de nove assentos, ou ficaria 3-3-3, facilitou a vida, em uma fila única. Meio que resolvendo os problemas de quantidade de passageiros naquela época. A Ilyush resolveu um dos principais problemas, sabe qual é, das aeronaves L-1011, a DC-10 e o 747, que durante o serviço de bordo, com as comissarias ali, aqueles carrinhos que ficam dos comissários, eles ficam ocupados. Há algo que acontece até hoje, você sabe disso. Então a soviética foi lá, aumentou o tamanho desses corredores, permitindo assim que os passageiros circulassem no corredor, mesmo durante a comissaria servindo lá o rango para a rapaziada. Uma das principais características do avião é justamente levar a sua própria bagagem e deixar no compartimento de carga da aeronave. Isso mesmo, por conta própria. Parece estranho, mas isso existiu e muito naquela época. Isso garante a operação do Ilyush 86 em aeroportos mais simples e reduzem significativamente o tempo de estacionamento da aeronave. A experiência operacional também mostrou que levando a sua bagagem e com três escadas embutidas, que isso é super importante em rotas curtas e médias. O passageiro não perdia tempo despachando a bagagem e muito menos depois de esperar a sua bagagem depois do voo. Uma evolução veio alguns anos depois, com a chegada do Ilyush 96 em 88. Só que na verdade foi um grande fracasso, vendeu apenas 29. Vendeu não, foram produzidos 29 aviões, mas aí é um assunto para um outro vídeo. O 86 é um avião super seguro e nunca teve um acidente fatal. Foram 106 aviões produzidos, de 76 até 1991. O conforto sempre foi priorizado, mas vale lembrar que naquela época a segurança e conforto da aviação era algo completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. O primeiro 86 decolou em 22 de setembro de 1976. Em junho do ano seguinte, o protótipo voou até Paris, onde foi apresentado na 32ª Mostra Internacional de Aviação e Espaço no aeroporto Le Bonjeu. Ah, será que é isso, meu francês? Onde atraiu uma grande atenção dos especialistas, especialmente os estrangeiros, eles gostaram do avião. Os testes de fábrica foram concluídos em setembro de 78, três meses antes do previsto. Após isso, teve um início, uma etapa muito importante na implementação do programa de criação do 86. Entrar em conformidade com os pré-requisitos e os padrões de segurança de aeronavegabilidade da aviação civil na então União Soviética. Não era tão vida louca não, como a galera pensa. Os resultados foram que, se comparado com outras aeronaves de passageiros na mesma época, o avião reduzia significativamente os custos operacionais e economizava uma boa quantidade de combustível. O que é bem estranho se for para lá para pensar. Em dezembro de 1980, aconteceu o primeiro voo entre Moscou e Tashkent, hoje no Uzbequistão. Claro, com aeroflot. No ano seguinte, vários aviões entraram em operação em várias companhias aéreas ao mesmo tempo, fazendo voos domésticos e internacionais, tudo naquelas antigas repúblicas da União Soviética. As características de alto desempenho também trouxeram reconhecimento internacional para o avião. O que pegava mesmo era o alcance de apenas 5 mil quilômetros com 300 passageiros, muito menor que os seus concorrentes na época. Tinha quatro motores turbofan NK-86 que não eram nada silenciosos dicas de passagem, e além de consumir muito. Então vai tudo meter ao contrário do que eu falei. 30% a mais do que o i767 e o i747, por exemplo. Se pensou lá pelo ano 2000, trocaram o motor dos aviões ainda, em atividade. Só que a ideia também precisaria atualizar os aviônicos, e no final das contas o projeto foi abandonado, por demandar muito custo e tempo para atualizar todos esses aviões. O número de países fora da Rússia que utilizou o avião chegou a 15, ou União Soviética se você quiser. Até mesmo na Europa. Eu falo isso porque sempre existia uma grande desconfiança em relação a aeronaves vindas da União Soviética. E a questão de segurança é uma coisa bem mais antiga. O pessoal já desconfia faz tempo. Operaram, por exemplo, voos para Damasco, Amã, Djibouti. Na Ásia os aviões voaram para Pequim, Pyongyang na Coreia do Norte, Hanoi no Vietnã, Bangkok na Tailândia, Singapura e Delhi e Calcutá, as últimas na Índia, além de Karachi no Paquistão. Os voos transatlânticos foram para Montreal, no Canadá, New York, com o pouso intermediário em Shannon, na Irlanda, por causa do alcance. E voaram também para Havana, em Cuba. Já aqui nas Américas voaram para Buenos Aires, Montevideo, Lima, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu não encontrei fotos de São Paulo. Todos via Ilha do Sal, em Cabo Verde. Encontrei essa foto de um aeroflote em Salvador, provavelmente fazendo reabastecimento, além desse East Line e Eurásia, em Recife. Ambas já em 2003. Agora São Paulo e Rio eu não encontrei. Se alguém tiver uma foto, deixa aqui nos comentários. Após o colapso da União Soviética, o avião estava disponível em 11 companhias aéreas russas e algumas companhias aéreas dos países ex-blocos soviéticos, como Cazaquistão, Tadjikistão, aquela turma ali dos estão da vida. Além disso, a China também comprou. Eles operaram o avião em 1990 na China Changi Airlines, na região de Oranguqui. Nomezinho difícil esse pessoal da China. Curiosamente, a Interflug da Alemanha Oriental chegou a encomendar o avião, mas ela trocou para os Airbus A210. Essa empresa é a mesma que eu já falei aqui, que voou o 62. O avião foi banido da União Europeia em 2002, por excesso de barulho, e a Aeroflot voou até o ano de 2006, continuando algumas outras empresas até o ano de 2012. Empresas menores voando o avião. De acordo com o RZ Jets, apenas três voando. Na Força Aérea Russa, uma variante com o nome de Ilyush 87 AIMAC. São usados como postos de comando aéreo. Caso aconteça alguma guerra nuclear, até mesmo o presidente pode se esconder nele. Não sei como vai se esconder, mas eles voam. A principal diferença estética, vamos falar assim, no avião, é que ele não tem janelas, que ajuda na proteção. Tem apenas uma escada. Provavelmente deve ter um sistema antimíssel, que não consegui confirmar essa informação. E, infelizmente, também não temos mais o 86 voando comercialmente. Até que durou bem, até 2012, né? Tem alguns vídeos sensacionais aqui no YouTube do 86, que você está vendo alguns trechos aí. E recomendo muito assistir, que além de bonito, é barulhento. E fazia algumas coisas espetaculares registradas em vídeo. Então, o vídeo de hoje é esse, galera. Você pode encontrar aí vídeos sensacionais do Ilyush 86, fazendo coisas, digamos, bem russas de ser. Como esse aí que você está vendo ao fundo. Se você gostou do vídeo, também deixe o seu like maroto, sugestões para os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Vou deixar mais um pouquinho de 86 aí, pra vocês curtirem. E aí, eu te vejo no próximo.